Gente linda, já sabem, acompanha-nos por favor em Facebook, Youtube e Instagram como la casa rodante mais pequena do mundo. Ser católico é um avanço se obedece a Bíblia. Hoje tenho um avanço tremendo, estava lavando meus platos e vindo meu amigo. Opa! Qual é o teu nome, irmão? Meu nome é Luiz, sou que deve ir para o Planalto Brasília. No Brasil, um rapaz estava aí com fusquinha turbinada, e vim aí trazer uma ajuda aí, toda ajuda é bem-vinda. Um presente de Natal, um presente de Natal. Ano novo, ano novo, vida nova. Ai, gente, me atraíram muito avanço, me surpreendiste, sabe? Um pouquinho de roupinha. E sabe o que? Outra coisa, que você está magro e eu também estou emagrecendo, e sabe o que? Olha, eu estou perdendo as roupas. Olha, olha aí, velho. Semana de balde, cara. Então, com essa roupa... Desculpa que eu ponho em mano aí, gente. Acá estou com o Luizito. Oh, Luizito, muito obrigado por esse coração maravilhoso. Olha, que lindo, sinceramente. Quando a voceira do treino me falou, eu falei, ah, tá bom. Obrigado. Eu esqueci, pô. É que eu trabalho, eu treino o dia todo. Em que treino? O que faz? Eu treino boxe. Ah, boxe? Vamos um dia, vamos marcar para uma luta aí, 2020 e 2019. Sim, boxe cubano. Ai, tem que ser 2020 ou 2019. Ontem não, entende? Porque sei que você vai bater comigo, porque você sabe muito. Oi, fala-me algo, você salta a soga? Sim, ó, corredinha. Você não corre, você salta mais soga, né? Não, não entendi. Você salta soga, corda? Sim, pula. Mas pula. Mas você não corre, não? Corro. Corro também? Corro, pulo corda, jogo bola, luto. É uma academia bem aqui do Flávio, Flávio Freitas. Compartilha, Flávio Freitas Boxe, é o melhor de Brasília. Espera, se é o melhor de Brasília, é o melhor de Brasília. Melhor de Brasília, Flávio Freitas. Oi, para esperar. Se é o melhor de Brasília, é o melhor de Brasília. Pronto, exatamente. Ô, Flávio, aqui está teu aluno, teu aluno, teu maestro, né? É, meu maestro. Este, vai, é, sabe que? Tienes uma grande pessoa, de verdade, porque é maravilhoso. Eu gosto de dar presente à estrada das pessoas. Quando eu tenho roupa, gosto de dar presente. Emília, sabe o que fala para mim, minha esposa? Aí fala, é, este é um boomerang, todo vira, fala. Você dá presente, aí aparece alguém e dá presente para você. Eu falei, é que em la vida toda, você semea e você colhe. E você não vai, porque se você for a semana de vaca, você vai ser a semana de vaca, a semana dura. E outra coisa, que você não é feliz. Exatamente. Porque aquele que dá algo a outra pessoa, se sente feliz. É, sim. Não espera nada de ninguém. Uno se sente feliz, agradecido com Deus, por ser tão generoso, por darnos tanta bênção. Verdade, Luiz? Oi, Luiz. Tu Instagram, irmão querido? Tu canal de YouTube, tu... Tienes canal? Não, eu não tenho. Tenho. Fala aí, despagar. Luiz Felipe BMS. Eita. Pode seguir lá. E Facebook? E Instagram, sim? Instagram. Aí vamos lá, gente linda. Eu convido para que você nos siga a nós na casa rovancha mais pequena do mundo. Aí está. Aí para que a gente possa acompanhar. Aí está Don Julio. Aí era bonito. Quando era milionário. Assim que, gente linda, me despido com o melhor boxeador do Brasil. Sinceramente, em nome de Jesus acredito isso. Você sabe por que é o melhor? Eu não vi pelear. Mas eu vi que ele tem um grande coração. E isso é mais importante para mim. Deus abençoe, querido. Uma roupa que eu vejo que em mim, Deus, como eu estou emagrecendo e você é magro. Assim que vai... Claro. Assim que vai entrar a roupa... Deus enviou a você. Porque toda a roupa que eu tenho... Está caindo. Está caindo demais, moço. Sim. E a corda já chegou e não frecha mais. E estou aprendendo a fazer cordas. Ah, não. A corda é boa. E qual é melhor, correr ou fazer corda? Os dois. Faz os dois que você fica magrinho. Os dois tem que fazer. Mas é melhor corrida. Corrida é melhor. Que é a corda? Bem melhor. Por que? Você pega um condicionamento. Você aguenta mais um... 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 Uma... Uma explosão, entendeu? Acorda, você emagrece. Mas a corrida, ela te dá um condicionamento físico melhor, entendeu? Aí está. Eu sabia. O sangue, ele dá uma fluida a mais. Dá uma limpada. Tira coisas ruins. Corrida é boa. Ou seja, corrida... E quanto tempo você tem que correr para uma pessoa, Mateus, como eu, como eu? Você conhece aqui a vila? Sim. Só uma volta aqui, ó. Na vila. Toda a vila? É bom demais. Acabou? E, ó. Descansa. Depois vai ficando. Aí dá uma volta lá no palácio onde o Bolsonaro mora. Dá uma volta aqui, ó. Todinha. Eita. Vamos conversando devagar, então. É, devagar. Gente linda, me despido com o meu amigo Luiz Felipe. Em Instagram. Luiz Felipe BNS. 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 B-N-S. Eita. Gente linda, muito obrigado desde aqui. Desde meu hogar. Vila Planalto. Um lugar muito bonito. Muito... Eu moro aqui, né? Aqui é bom demais. Eu moro aqui muito tempo, né? Eu nasci e fui criado aqui, né? Sim. Sempre moro aqui nessa casa. Este Fusca já tem mais de dois meses aqui, né? Ficando. Gente, tem um tempo esse Fusca aqui. Sim. Graças a Deus. Às vezes vou trabalhar em feiros importados. Fazer grana, porque eu trabalho com drones. Eu faço foto com drones. Então, vou pra lá. Aí fica um pouco chato. Um pouco incômodo. Porque não há liberdade. As minhas crianças saem. É a fim. E eu... Em cambio, lá não, porque passam os carros. Blum, blum, blum. Não há lugar pra que elas fiquem tranquilos. É verdade. Eu falo eu com a minha mulher. Quero estar aqui, pegar um pouco de dinheiro, fazendo trabalho. E volto de novo à Vila Planalto. Quando a gente mora, fala... Você onde mora? Ah, eu tenho minha casa. E eu moro com minha casa rodante em Vila Planalto. Aí... Eita... Isso é caro aí. Mas... Isso é caro. Quanto gasta um aluguel aqui, irmão? Ó... Se você for pegar aqui um lugar menorzinho que o Fusca... Menor... Você paga uns mil reais. Mil reais. É caro. É uma casa... Estava falando algo pequeno aqui. É uma casa grande aí. Uns três mil. Dois mil. E eu vivo na casa de quatro mil. É. Então, eu me quedei assustado. É caro. Aqui é caro, né? Mas é bonito. É muito seguro, né? Aqui é o centro do Brasil, né? É verdade. Estamos no meio. A parte que é muito lindo. Fala-me algo. Você come arroz? Como? É que arroz, integral ou normal? Normal. E... Eu tenho isso daí. Ó... O que eu evito comer é mais as comidas de rua. Sem vaso de hambúrguer. Ah, eu não como isso. Aqui, eu não como não. Mas o arroz, feijão, carne. Normal. Mas como você suda, aí gasta tudo, né? É, exatamente. Aí eu não posso... Quanto pesa você? Quanto pesa? Eu tenho 70 quilos. 70 quilos? 70. Eu tenho... Eu tenho 70 quilos, tem, você? É. Eu tenho 68, 69. Mas porque eu sou um pouco mais que você, né? Aí. Mas eu... Mas eu... Olha... Olha, ensa, olha... Ensai, ensai. Ensai, ensai. Ensai, ensai tu barriga. Vamos, agora sim. Agora sim. Agora eu vou gravar aqui para mim. Não, não, não estou amarecendo. Não, não. 10 quilos. Olha, muito bom. Gente, vamos mostrar antes de cortar o vídeo. Só este. Vamos mostrar a gente. Com esses sapatos de coro. Com esses sapatos de coro caem desde aí. Olha gente. De luxo. Com esses sapatos de coro dá para ir a ver Berigil, em Nova York. Muito obrigado. Gente linda. Deus abençoe. Muito obrigado. Estou feliz de estar aqui em Brasilia. Esta semana. Cumplo um ano em Brasil. E se me abriu uma porta de bênção. Vamos sacar documento brasileiro. Vamos fazer CPF brasileiro. Vamos ter todos os documentos brasileiros. Já estou aí. Em nome de Jesus. Com a corrida. E vamos sacar. Assim que nos quedamos um ano mais. Se Deus permite aqui em Brasil. E minha licença. Minha carteira de dirigir. Falaram que também vão trocar por um brasileiro. Minha carteira brasileira. Deus abençoe a todo Brasil. E Deus abençoe a vocês. Amo muito vocês. Muito obrigado por nos acompanhar. Deixem-nos. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Há gente que me fala. Eu te sigo. Eu te sigo. Eu te sigo. No canal YouTube. E nunca vejo um me gusta. Vamos fazer aí me gusta. Vamos compartilhar. E muito obrigado. Me despido de meu amigo. Luiz Felipe. Me. Que mais? No Instagram? Sim Luiz Felipe BNS BNS É isso E vamos lá, gente linda Deus te abençoe Parabéns Obrigado É, falou